E aí para você que tem uma dúvida de instalação da bacia Monte Carlo né esse sistema aqui ó a gente vai estar mostrando um jeito fácil de instalar né lógico também tem manual de instrução quem tiver dúvida também pode consultar o manual de instrução que vem manual de instalação beleza esse tipo de sistema de instalação vem da beca próprio para instalação tem alguns sistemas paralelos também mas que talvez não seja tão eficaz se fique tão bom né então a deca produz esse esse kit de instalação ó lá para bacia de piso né que seria a patente né que eles falam né o vaso sanitário e aqui tem a instrução de instalação toda atrás ó também né e os produtos que vem aí né ó aí nesse kit da deca a gente abriu ele tirou aqui né o kit de instalação ele vem todos esses componentes ó vale a pena comprar esse kit que é completo ó vem o sput que vai atrás os dois parafusos que vão na lateral desse aqui ó os parafusos fixação da base que é essa daqui junto com suas as arruelas buchas fixação os acabamentos finais ó tá tudo aqui ó aqui vai na parede depois a gente vai mostrar montado e aqui o anel de vedação que vai embaixo de cera anel de cera da deca tudo isso vem aqui ó nesse kit aí ó e a gente aqui primeiro localizou né o furo e fez o centro ponto de centro tá vendo os riscos aqui ó e agora a gente vai fazer o mesmo na bacia vou mostrar para vocês o vaso sanitário ó e achamos a cruz de malta aqui ó lá todos os pontos pus uma fita crepe aqui ó para poder ficar mais fácil de localizar né o centro do cano com o centro do vaso sanitário vamos lá Fernando tá sempre eu e Fernando aqui se divertindo sempre trabalhando aí junto coloca-se aqui para ter uma noção a distância já dá para saber o produto da deca ali dá tudo certinho fica bem falar o ponto bateu exato o ponto central bateu exato o ponto lateral bateu exato o ponto traseiro exato então o que que eu quero dizer aqui você não tem erro ó fica muito prático para poder fazer essa instalação né e aí aqui a gente vai achar o ponto de comando ó e nesse ponto de furo o lateral e tá tudo no meio tá tudo centralizado todos os pontos a lá o Fernando já sinalizou outro ponto e aí é lá o ponto do furo é só tirar agora a gente faz um risco na lateral toda e aí e aí e aí e aí e aí e aí e para poder ter a base dos é um centímetro um centímetro e meio que ela tem de borda e aí 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 já fica um centímetro de borda achamos o ponto central e aí e aí e aí e aí e aí e é só furar agora fixado o suporte agora só pôr o vaso no local passo o sput de colecção que vai ser colocado na junção aqui e ele vai entrar aqui aí ficou colocado o sput lembra que a gente faz o detergente para poder facilitar o encaixe e agora é só terminar o sput de ligação direto lá no vaso vai tocando um pouquinho e aí ele já faz a conexão do vaso tá pronto a brincadeira os últimos parafusos tá aqui colocado com o nipzinho que adapta o suportinho tá aqui acabamento final bacia pronta é isso aí pessoal gostou aí dá um like e vamos pro próximo e aí Amém.